Fala galera, beleza? Trago hoje pra vocês no canal DHTutos mais um vídeo, tutorial, eu me chamo Nathan e nesse conteúdo no canal eu vou te ensinar como você pode ativar atualizações automáticas por meio do Aptoide ou da Aptoide, que é uma loja virtual paralela para Android em relação à pré-história Legal, depois que você abriu essa loja virtual chamada Aptoide no seu smartphone Android você irá tocar sobre a sua foto de perfil, depois iremos acessar as configurações, navegar até a gente encontrar a parte de root e aqui você poderá ativar o auto-update, nesse caso seria atualizações automáticas como eu falo pra vocês aqui, está disponível apenas para smartphone que possui acesso root para você conseguir instalar essas atualizações automaticamente por meio da Aptoide Legal, espero que vocês tenham curtido mais esse conteúdo no canal DHTutos vou ficando por aqui e nos vemos como sempre aqui no canal no próximo vídeo, tutorial muito obrigado, forte abraço e até breve!